Olá, o que tá falando é o Fernando Guerreiro e eu tô fazendo esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês como vocês podem fazer o impulsionamento de uma matéria do nosso blog pra poder ter mais resultado é pra poder ter uma melhor aceitação aí desse artigo que você vai postar então pra você ver, eu fiz uma matéria aqui em um dos meus blogs, onde eu coloquei assim ó como perder barriga em uma semana, tá? uma matéria simples, coloquei um vídeo, coloquei um texto e peguei essa matéria aqui da internet então eu peguei aqui, vou clicar aqui pra vocês verem, uma matéria simples, um vídeo, uns textos, umas fotos coisa simples, tá? Tudo copiado na internet, nada feito, tá? Coisa simples mesmo então como é que eu faço o impulsionamento? Fernando, eu clico aqui pra visualizar a matéria na internet dessa forma eu tô visualizando a matéria, ela tá aparecendo assim ok? E aí eu pego e seleciono, né? pra poder fazer o impulsionamento então eu vou na minha página do Facebook onde no caso aqui já tô o Facebook até falando que eu já tenho um anúncio que tá aprovado né? Há 14 minutos isso é muito bom, porque já aprovou um dos meus anúncios e eu vou na minha página no caso eu vou usar essa página aqui aí eu chegando aqui na minha página eu vou colocar o link aqui, vocês vão ver o que vai acontecer tá? Dessa forma apareceu já aqui um banner pra mim colocar a imagem certo? Apareceu uma outra imagem eu vou mudando aqui, eu vou vendo as imagens que ele vai me dando ok? Muitas das vezes que você fizer isso não vai aparecer a imagem o que você tem que fazer? Você tem que clicar aqui linha do tempo atualizar essa tua página aí você volta aqui e aperta e coloca o link aqui de novo dá um Ctrl V e cola ok? Só que essas imagens que estão aparecendo era isso que eu queria mostrar pra vocês elas não são imagens interessantes essa tá muito pequena essa do boné não é uma imagem que vai me chamar a atenção tá vendo? E essas outras são pequenas o que eu posso fazer quando aparece assim? eu venho aqui em carregar imagem né? Antes de carregar imagem eu tenho que ir no Google então eu vou digitar aqui no Google né? Ou... eu vou clicar aqui por um exemplo é... perder barriga certo? E aí vai aparecer aqui né? Eu clico em imagens e vai aparecer várias imagens eu pego uma imagem que vai me chamar que eu acredito que vai chamar mais atenção do meu público, né? na verdade eu coloquei essa matéria porque tem muitas mulheres que tem essa síndrome de querer perder barriga querer perder barriga e tal então eu vou fazer um impulsionamento só para mulheres com esse artigo que eu falei ali como perder barriga em uma semana então eu olho aqui e eu vejo, né? como perder barriga eu pego uma matéria... uma foto bem interessante aí e tal, né? e eu baixo essa foto pro meu computador tá? Eu já baixei uma foto aqui vou mostrar pra vocês uma foto que eu acredito que vai chamar a atenção e eu vou colocar nesse funcionamento eu já baixei pro meu computador e agora eu vou lá vou colocar a foto aqui ok? então eu clico aqui em carregar imagem vou lá nas minhas fotos onde eu baixei a foto e aí eu coloquei uma imagem aqui tá? aí eu subo essa imagem essa imagem ela tem que estar com uma dimensão um pouquinho grande, tá? se você baixar uma imagem com uma dimensão pequena você tem que aumentar a dimensão dela ou no Paint ou então você baixa uma outra imagem que seja um pouco maior caso essa imagem fique pequena pra ter um anúncio ter um resultado bacana ele tem que ter essa dimensão aqui tá certo? então você vai fazer isso daqui aí você pode editar aqui né? aqui você pode escrever, né? é... como perder barriga em uma semana aí você pode colocar aqui veja o vídeo e você pode escrever o que você quiser alguma coisa que vai chamar a atenção aí da pessoa que vai estar vendo o seu anúncio eu tô digitando aqui, né? algumas coisas pra... e aí pronto, ó aí vai ficar assim clique aqui pra ver né? e aqui você apaga isso aqui aí você pode escrever assim eu sempre gosto de colocar umas carinhas isso aqui dá um resultado bom também e aí eu falo a nossa é... vídeo revela como perder barriga em uma semana pronto e aí eu faço impulsionamento tá vendo? a foto que eu queria era essa e ela ficou aqui aí eu publico dessa forma pronto a matéria tá desse jeito o que que eu tenho que fazer agora? é... aqui tem um botão que você pode fazer impulsionamento e muitas pessoas fazem por aqui eu não recomendo que você passe por aqui o que que eu recomendo você fazer? depois que você publicou na tua página você vai no teu gerenciador de anúncios tá? então você vem aqui em gerenciador de anúncios você clica na... na conta que você tem configurada né? e você vai em criar anúncio nesse botão verde depois de criar anúncio você vem impulsionar suas publicações tá? é um passo bem simples tá pessoal? vai seguindo passo a passo o que vocês vão fazer aqui eu seleciono a página né? no caso que eu escolhi pra fazer impulsionamento e aqui já aparece a última matéria que eu publiquei no caso é esse aqui vamos perder barriga em uma semana é essa mesmo eu clico em continuar aqui eu dou um nome né? pra minha matéria pra mim saber né? qual que é essa e aí eu vou começando a editar aqui o impulsionamento eu sempre seleciono Portugal porque em Portugal é... é... dá um resultado muito bom tá? tem algumas pessoas e eu também já fiz um teste de impulsionar outros países que falam a língua portuguesa por exemplo Moçambique Angola é... Guiné-Bissau e por aí vai esses países não dão um resultado bacana tá? pode ser que dão um resultado no alcance alto mas não te traz muito retorno não então Portugal e Brasil já tá de bom tamanho então eu seleciono aqui a idade de 13 anos tá? porque a maioria das pessoas que vão clicar nos seus anúncios são pessoas de 13 a 17 anos tá? essa é a estatística que nós temos e você seleciona aqui eu acredito que até 50 anos já tá ótimo também mais do que isso não precisa aqui tá o gênero homens, mulheres ou homens eu todos eu gosto de selecionar pra uma publicação como essa de dieta a maioria do público é feminino então é... eu coloco mulheres pra aparecer só pra mulheres homens não ligam muito pra essas coisas não então você... é claro que vai de matéria por matéria tá? isso aqui é uma base tá? que você vai tirar pra fazer a sua matéria se eu tivesse por exemplo uma matéria aqui falando sobre é... vamos lá a Paola Oliveira que apareceu seminua na minissérie agora que tá passando na televisão essa matéria não é uma matéria que vai funcionar pra mulher tá? a mulher não quer ver Paola Oliveira seminua quem quer ver Paola Oliveira seminua? no caso são os homens então eu colocaria aqui só homens, tá? então é só pra você ter uma base interesse aqui eu tenho que colocar um tá? relacionado a matéria que eu tô fazendo então como é uma matéria pra perder barriga em uma semana eu vou colocar aqui essa palavra dieta né? que tem um alcance de 43 quase 44 milhões de pessoas que gostam de dieta que curtiram páginas relacionadas a dieta que são pessoas que vão gostar do assunto que eu tô que eu tô impulsionando que é no caso perder a barriga então eu selecionei dieta maravilha não precisa impulsionar mais nada se você quiser você pode procurar umas outras coisas por exemplo perder peso obesidade por aí vai mas eu acredito que só que a palavra dieta já vai me dar um bom resultado aqui eu não mexo em mais nada e aí eu vou voltar a mexer aqui na opção quanto que você quer gastar ou seja quanto que você quer impulsionar e aí você vai mudar aqui tá? eu sempre faço o impulsionamento pra um dia só eu já testei colocar por dia deixar um ou dois dias mas não é muito legal é bom que você você veja primeiro o resultado colocando um dia apenas pra depois você saber se você continua pelo próximo dia e por aí vai então aqui você coloca por exemplo 10 ou 15 acho que 15 reais tá de bom tamanho e aqui por exemplo agora são 15 e 18 né? no dia 28 do 1 eu vou mudar aqui vou colocar aqui ó no dia 28 ainda e eu coloco aqui até umas 23 e 55 ou seja 5 minutos antes de acabar o dia de hoje tá? então eu deixo deixo das 15 até as 23 horas essa matéria impulsionada com 15 reais que vai me dar um alcance de 16 de 16 mil pessoas até 42 mil pessoas se eu aumentar isso daqui por um exemplo colocar 20 vocês vão ver que já vai aumentar ó já foi pra 20 mil pessoas a 54 mil pessoas tá? mas isso você pode editar depois se a matéria te der um bom resultado você pode fazer a edição depois por dentro mesmo e aí é isso que você tem que fazer depois que você fez isso aqui você não mexe mais nada tá? e aqui embaixo vai aparecer como que vai ser a matéria impulsionada vai ser dessa forma que vai aparecer no feed de notícias das pessoas como perder barriga em uma semana vídeo clique clique aqui tá? então aqui aparece na desktop dessa forma aparece no celular e aqui aparece na coluna direita tá vendo? o que que eu faço? pessoal eu não me impulsiono na coluna direita e nem no celular eu impulsiono somente computador desktop e aí eu coloco aqui ó remover coluna da direita não vai aparecer na coluna da direita e não vai aparecer no celular eu deixo aparecendo apenas na desktop ou seja computadores é comuns nada móvel né? computador comum e aí aqui eu envio o pedido tá? depois que você já tem o seu cartão configurado antes de fazer tudo isso que eu tô fazendo você já tem que ter um cartão de crédito configurado ou um cupom de anúncios do facebook ou então uma conta paypal configurada aqui com o facebook tá? esse cartão tem que ser internacional se você não tem cartão internacional abaixo desse vídeo eu vou deixar um link onde você pode adquirir um cartão internacional pré-pago gratuito e você coloca crédito nele e utiliza eu utilizo um cartão desse por um exemplo então aqui eu clico em enviar pedido depois que eu envio meu pedido esse pedido vai pra uma análise né? eu clico aqui em continuar e eu vou mostrar pra vocês como fica tá? então aqui está o impulsionamento tá aqui né? feito, realizado já e aqui pra você ver como tá mostrando em análise então o facebook ele vai analisar vai passar aí mais ou menos sei lá uns 20 minutos às vezes demora até mais de uma hora e você espera quando ele passar o robô dele aqui e ver se foi aprovado ou se não foi aí ele vai te avisar ele vai te avisar com uma... a sua mensagem foi aprovada a sua mensagem não foi aprovada né? muitas das vezes a sua mensagem não foi aprovada você vê por que que não foi aprovada e você altera então por exemplo aí você pode alterar a foto você pode alterar o texto às vezes o texto influencia também né? no que você vai impulsionar o facebook pode não aprovar tá? mas é isso que você tem que fazer aí você vai alterando dessa forma que eu tenho certeza que vai dar um resultado muito bom tá? se esse impulsionamento aqui por um exemplo der um resultado bacana é... e você vai e você aumenta então por exemplo deu 23,55 e você colocou 15 reais e deu lá 100 dólares de lucro né? com 15 reais deu 100 dólares você vai e aumenta pra mais um dia o mesmo post tá? o mesmo post você vai lá e altera altera aqui na edição né? você vem aqui em editar hoje tá vendo? e você altera o horário então você vem aqui e coloca deu um resultado bom você vem aqui coloca aqui ó 20 e aí você coloca mais horas aqui né? e aí o facebook vai passar por uma análise de novo vai aprovar porque já foi aprovado uma vez então é mais fácil e aí o seu anúncio já tá no ar de novo aí pra você poder ganhar mais dinheiro com esse anúncio que tava impulsionado deu um resultado bacana e com mais dinheiro vai dar um resultado melhor ainda tá? quanto mais você investir aqui é claro que vai dar mais resultado só que eu não recomendo que você já comece por exemplo com 100 dólares colocar 100 dólares e deixar o pautorá não é assim que faz tá? colocou 10 viu que deu um resultado bacana ou 10 ou 15 aumenta aumenta e vai aumentando e vai aumentando até chegar a 100 reais aí ou mais né? dependendo só que não coloca de uma vez faz um teste primeiro com 10, 15 reais pra ver se vai dar resultado tá ok? então é isso que eu tinha pra falar pra vocês aqui né? e até então o nosso próximo vídeo eu espero que ajude aí vocês a ganhar bastante dinheiro aí com essa nova estratégia aí que a gente tá trazendo um abraço fica com Deus e até a próxima